Olá, Deus abençoe a sua vida, mais um dia que o Senhor nos deu e esse privilégio de ler mais três capítulos da Bíblia, nessa caminhada para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje vamos ler Provérbios, do capítulo 13 ao capítulo 15. O capítulo 13 de Provérbios começa assim. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. No capítulo 13 de Provérbios, Salomão oferece ensinamentos sobre a conduta prudente e as suas recompensas. Salomão começa afirmando que o filho sábio aceita a instrução do pai. Vou dar uma dica para você que é pai, que é mãe, se o seu filho já tem aí, está na adolescência, na juventude, tente motivá-lo a ler o livro de Provérbios. As instruções aqui para o pai, para o filho, são muito preciosas, muito preciosas. E aí ele vai falar que enquanto o escarnecedor, porque ele fala do filho que aceita a instrução do pai, e o escarnecedor não ouve a repreensão. E aí no verso seguinte, 2 até o verso 4, ele vai destacar que o fruto do trabalho justo traz recompensa, enquanto o desejo dos ímpios resulta em violência. Então ele diz, Nós temos alguns ditados populares no Brasil, que parecem muito com o verso 3. Eu vou voltar a falar com você o que eu falei nos primeiros capítulos de Provérbios. Se você pegar alguns provérbios desses, que falam muito ao seu coração, que toca na sua conduta de vida, em como você está vivendo, anote eles, decore eles. Porque ele fala aqui, por exemplo, o preguiçoso deseja e nada consegue. Se você é aquela pessoa que está lutando com a preguiça, ou talvez você seja um preguiçoso, anote esse versículo. Ele diz, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Salomão vai continuar, e Salomão vai exaltar a importância da integridade, afirmando que a justiça guarda o íntegro de caminho. Mas a impiedade perverte o pecador. Olha o verso 6, é onde ele diz isso. Verso 6, A retidão protege o homem íntegro. Eu vou voltar a dizer para você, muitos acham que andar de forma íntegra, de forma correta, é fazer papel de bobo. Não. Nós temos um Deus, que os olhos dele estão sobre a terra, e Deus percebe. Deus sabe. Quando alguém está andando de forma íntegra. Não se esqueça. Gálatas vai dizer, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Salomão, ele continua, e aí do verso 7 até o verso 11, ele aborda temas como riqueza e pobreza, a importância do conselho sábio, e o valor da disciplina. Olha o verso 8, As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Esse versículo é muito interessante, e eu posso explicar para ele, falando sobre a oração de Agur. Agur vai orar e falar assim, Deus, que o Senhor não me dê pouco, a ponto de eu envergonhar o Seu nome. Que o Senhor não me dê muito, ao ponto de eu me esquecer do Senhor. Então, vamos tomar muito cuidado. A Bíblia diz, se você enriquecer, tome cuidado, para que ela não corrompa o seu coração. E aí, ele caminha para o final, enfatizando o temor do Senhor, que é uma fonte de vida, desviando os laços da morte. Vamos ver aqui o verso 25. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Vamos ver o verso de número aqui, 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, você percebe que ele vai trazendo essas pírolas de conhecimento, que se você aplicar, por exemplo, o verso 20 aqui, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábios. Foi o tema de uma das pregações que eu fiz aqui na igreja, que eu pastorei. Com quem você tem andado. Nós somos fruto do resultado das pessoas que estão à nossa volta. Mas vamos agora para o capítulo 14. No capítulo 14, Salomão, o propósito é mostrar o contraste entre a sabedoria e a insensateza. E o resultado de cada caminho. Ele começa assim. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata, a tola, derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Então, ele vai começar aqui no verso 1, afirmando que a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata a derruba com as próprias mãos. Ele vai destacar aqui, do verso seguinte até o 12, ele destaca que o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas que o sábio, ele ouve conselhos. Salomão aborda aqui temas como a importância de falar a verdade. Ele aborda temas como a generosidade, a justiça, a confiança em Deus. E aí ele termina o capítulo 14 com essa variedade de tema, contrastando a paz e a alegria. O justo, a alegria do justo com a inquietação e a destruição dos ímpios. A partir do verso 29 do capítulo 14, isso fica tão claro. Ele vai dizer assim, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha o verso 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Verso 35. O servo sábio agrada o rei, mas o que proceder envergonhamente incorre a sua ira. Então no capítulo 14, e aí eu vou me lembrar aqui do Salmo 1, verso 6, que ele diz assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o resumo do que você vê aqui no final do capítulo 14 de Provérbios. Vamos para o capítulo 15? Capítulo 15, Salomão vai enfatizar o poder das palavras e o valor da sabedoria e do temor do Senhor. Você percebe que sabedoria e temor do Senhor são temas principais de Provérbios. Salomão vai começar no capítulo 15 afirmando que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura ela suscita a ira. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida ela desperta a ira. Então não é somente o que falar, mas como falar. Às vezes, eu estou falando o que é certo, mas a maneira que eu estou falando está gerando ira. Então olha que pera, olha que sabedoria. E aí o verso 2 ele destaca a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Então nós vamos perceber, por exemplo, que no verso 6 que Salomão exalta o valor da sabedoria afirmando que a casa dos justos tem grande tesouro, mas na renda dos ímpios há perturbação. Olha aqui, a casa dos justos contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. O que adianta ganhar o recurso o dinheiro de forma dissonesta e perder o sono? Então nós temos que olhar para a palavra de Deus, para esse ensino. Salomão vai terminar o capítulo 15 afirmando que o temor do Senhor é a instrução, é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Então nós vamos ver que no capítulo 15 ele vai abordar temas como a importância de ouvir a repreensão, ele fala sobre a generosidade, sobre a justiça, sobre a oração e ele termina, e aí eu preciso terminar o dia de hoje lendo para você o verso 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. Deixa eu ler aqui na carta de Tiago capítulo 3 verso 5 para você. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então o capítulo 15 ele nos ensina que as palavras têm um grande impacto e que a sabedoria e o temor do Senhor trazem bênçãos. Então, eu e você devemos buscar ter sabedoria nas nossas palavras e buscar viver em temor ao Senhor. E isso vai nos guiar, nos guiar em paz e nos guiar em honra. Eu quero abençoar a sua vida. Terminamos mais três capítulos. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos lendo do capítulo 16 ao capítulo 18. Deus te abençoe.